Aqui é o Pegasumpipas. Vamos ver se a gente consegue pegar esse dinheiro aí. É! Deu! Vamos que vamos! 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 Faltou quebrar duas torres. Não deu tempo. Mas mesmo assim, vai dar para ganhar um dinheirinho bom. Olha! 1175. Valeu galera! Se inscreva! Forte abraço! Vamos tentar o baú, né? Vamos ver aqui se a gente consegue. Vou tentar em cima. Não vou assistir o vídeo não, senão fica muito longo. É, não ia acertar de jeito nenhum. Forte abraço, galera. Se inscreva aí no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.